Olá, meus amigos, e bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Já havia um tempinho que eu não publicava nada. Aproveitei agora que estamos a chegar a 2 mil inscritos no canal. Eu não entendo. Este momento me favorava. Mas pronto. Eu até estava a tentar um bocadinho estancar o crescimento, porque eu não procuro fama. Mas hoje estava a cumprir um ritual que eu tenho, como todo bom português, tem rituais. Então, um dos meus rituais é de tomar um cafezinho de tarde, ali num café, por sinal de um brasileiro da Paraíba, que é super simpático. E estava lá a comer uma fatia de bolo de batata doce. Ontem foi de bolo de fubá. E a beber meu cafezinho e a ler o jornal, para me atualizar, que eu gosto de ser um cara atualizado, não é verdade? Pronto. E então vi uma notícia que me chamou a atenção, porque tem tudo a ver com a minha ideia de que Portugal precisa do Brasil e de que um brasileiro encontra aqui vários motivos emocionais, mas, acima de tudo, que faz todo o sentido, de um ponto de vista estritamente prático, não é? fazer esta mudança, porque Portugal precisa de mais imigrantes para rejuvenescer. E então, o que eu vi, basicamente, nesse artigo foram uma série de factos, de números, relativos ao chamado saldo natural da população, que desde pelo menos 2010, está com uma tendência negativa. Tem-se mantido negativo. O saldo natural nada mais é do que a diferença entre, basicamente, o número de nascimentos e o número de óbitos. Ou seja, se nascem mais pessoas do que morrem, o saldo natural é positivo. E se nascem menos pessoas do que morrem, o saldo natural é negativo. Portanto, desde Portugal, pelo menos nos últimos 7 anos, que temos um saldo natural negativo. Posso-vos dizer que, em 2009, o número de residentes em Portugal era de cerca de 10 milhões e 500 mil habitantes. Aqui diz 10 milhões e 573 mil, 479. Não importa. 10 milhões e 500 mil. E, no ano de 2016, portanto, no final do ano passado, tínhamos menos 200 e... Oh, meu Deus! Não importa. 200 e tal mil pessoas. Ou seja, estamos a perder algures entre 15 mil e 30 mil pessoas ao ano. Portanto, temos menos 250 mil pessoas do que tínhamos a viver em Portugal em relação a 2009. Só o ano passado, por exemplo, para terem ideia, em 2016, ficamos com menos de 31 mil pessoas. Esta evolução negativa da população deve-se não apenas ao saldo natural, mas também mesmo à diferença entre a imigração, é a imigração, pessoas que vão para fora do país e pessoas que entram no país. E sim, podem achar que não, mas mesmo em Portugal há mais pessoas ainda a ir para fora do que pessoas a entrar. Tipo, é uma diferença que não é muito enorme, mas pronto, imagino, 32 mil pessoas saíram do país o ano passado e 28 mil entraram. Alguma coisa assim. Portanto, estamos também com o saldo migratório negativo em cerca de 3 mil a 5 mil pessoas ao ano. Em suma, do meu ponto de vista, culturalmente, emocionalmente, a nível de responsabilidade histórica e simplesmente esteticamente o meu gosto pessoal, seria que o fluxo migratório que vem ajudar na natalidade do país ou pelo menos a repor a população ativa, porque neste momento já existem mais de 100 idosos por cada 100 jovens. Tipo, existe 120, imagina, 120 idosos por cada 100 jovens. E a tendência é negativa, não é? E existe a idade média, percebe, do cidadão português, da pessoa que vive em Portugal, está neste momento nos 44 anos. Entende? Pronto, você consegue ver aqui uma razão estritamente prática para Portugal precisar de ser mais liberal e de permitir e de incentivar até a imigração. E do meu ponto de vista, o país que devemos privilegiar nesta imigração será certamente os países da comunidade, os países de língua oficial portuguesa. temos laços históricos, responsabilidade histórica e laços, portanto, emocionais, mesmo culturais, se for o caso. Portanto, os países de África, ex-colónios, e, em particular, o Brasil. Você aqui encontra oportunidades, existem indústrias, nomeadamente, se quiser, que tenham perspectivas de crescimento, nomeadamente a indústria dos cuidados a idosos. Eu conheço pessoalmente várias pessoas que estão a trabalhar como cuidadoras de idosos e coisas assim. E, portanto, eu deixo simplesmente esta ideia. Portugal precisa do Brasil tanto ou mais do que os brasileiros que estão em dificuldades precisam de Portugal. Nós precisamos de repor a nossa população com pessoas que tenham amor a este país. E é por isso que eu tento fazer a minha parte para vos dizer que recomendo e que peço que toda a gente que venha para cá venha com um intuito de integração e venha com um intuito de adaptação, de fazer o bem, de ser produtivo e de se relacionar independentemente da origem, da nacionalidade, da raça, seja lá o que for. E que não se fechem em nichos, num processo de getificação e coisas assim. De resto, era esta a ideia que quis aproveitar este vídeo porque esta notícia realmente, quando existem factos e números ali, plasmam assim uma realidade e só me deu mais convicção nesta ideia de que estou a fazer algo até útil pelo meu país de procurar ajudar-vos informativamente acima de tudo e de incentivar este amor por Portugal da vossa parte para que vocês possam vir para aqui mais facilmente, se sintam mais encorajados e dar-vos uma razão objetiva. Em termos de números, nós precisamos de vocês. A população está a envelhecer, a nossa taxa de natalidade por muitos motivos. Eu sou parte desta realidade, eu não tenho filhos, nem tenho desejo de ter filhos meus e tal como eu, muita, muita, muita gente. Muita gente também gostaria de os ter, mas por causa da crise económica em que Portugal esteve mergulhado desde pelo menos 2001 e que só saímos para aí o ano passado, que agora as coisas estão a começar a correr melhor, as exportações estão a subir, muito graças ao turismo, diga-se de passagem. Estou-me a perder. Não sei o que é que estava bem a querer dizer com isto. Espero não me perder completamente. Mas pronto, olha, já entenderam a ideia, eu não consigo fazer uma edição deste vídeo, tinha que calhar bem à primeira. Eu não vou repetir isto, mas acho que perceberam a ideia. A ideia é, estou a fazer algo bom pelo meu país em incentivar que venha um país culturalmente irmão com quem temos laços históricos emocionais de língua e tudo isso para repor e para ajudar a produtividade, ajudar a pagar as reformas dos atuais idosos, não é? Com aquela solidariedade intergeracional e tudo isso. Portanto, é uma razão objetiva para terem mais força, mais garra, mais foco e se sentirem mais justificados neste desejo porque existe uma boa justificação para acharem que são que têm aqui um lugar para vocês que faz sentido para vocês virem para cá porque nós podíamos repor a nossa população à base de iraquianos, de turcos, de afegãos, ou seja, pronto, seja o que for. Acho que faz mais sentido repormos este saldo negativo à base de pessoas do Brasil, do país irmão. Então, venha para cá e tragam o melhor de si e vemo-nos no próximo vídeo. Paz! Tchau! 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 Tchau!